Música O Yang não sabe ficar marcando um sonor Música 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 Eu estou aqui, estou vendo a direção que isso aqui está Música 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 Meu filho é mó bolado na boca 3 já é só burro velho jogou sim fala não fala não pode estar jogando com os moleques de 14 anos 14 anos que o meu amigo tem, é sério mais sério mas tava sério é, homenagem boladão homenagem boladão é triste homenagem boladão porra, você já viu a semana aqui? já, porra caraca, joga pra caramba e outro que joga também é o Eric ué, foi o que eu falei se o Eric e o Guilherme tivessem vindo botavam o Gabriel no gol eles na linha juntavam ele e Pedro eles dois e Pedro porra passou rápido esse moleque aí esse moleque é um monstro também jogando o moleque é f*** quem tem de pequeno é quem tem de muito eu fico bobo mas não joga pra caramba vai Gustavo vai Gustavo vai Gustavo caiu vai você tá com outro lado cara vai 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 isso Solta aí Solta aí Vai, vai, vai Olha, chuta Chuta Olha a bola aí Derrota Olha só, sozinho Sozinho Galera, eu posso Olha só Não, não faça não Vai Se você quer, eu vou continuar assim